É rave, é rave, chamar geral, é festinha na favelinha, vai começar, vai começar Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente, 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 rala no pente Rala no pente, rala no pente, rala no pente, rala no pente, rala no pente Rala no pente, 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 rala no pente Rala no pente, 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 rala no pente Quer botar na favelinha? Quer se envolver com gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com gerente? Rala no pente, rala no pente Rala no pente no jetoma Rala no pente, rala no pente Rala no pente Deixando o sorinho Não tá na favela que o putinho tá de frente Não tá na favela que o seleto tá de frente Não tá na favela que o pole tá de frente A qualidade do som automotivou Rala, rala no pente Rala, rala no pente Rala no pente, 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 rala no pente Solido, gelo solido, gelo solido Biomix gosta, hein? Minimix É o escrita do jogador, bebê É o escrita do pole toda a vida, hein? Quer doutor na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer doutor na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente Viola, viola, viola Banta, raparedão Chora aí, raparedão Feira de Santana gosta, hein, Bion Aquela onda toda O Putinho, tá de frente O Celento, tá de frente O Paganelli, tá de frente O JP, tá de frente O Carneiro, tá de frente JV Grave, a qualidade do som Rala no gerente Rala no gerente Viola, viola Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente Rala, 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 rala Rala no pente Rala no pente E eu vou me sair assim, vou me sair assim, ó O Esquilha do Poli, tá de frente O Paganelli, tá de frente O VM, tá de frente JV Grave, a qualidade do som automotivo O Paganelli, tá de frente